Oi gente, esse é mais um vídeo do projeto Vivendo o SESI e o SENAI e hoje nós vamos mostrar como o SESI e o SENAI estão preparados para a nova indústria e para o futuro e essa semana eu vou mostrar a plataforma de prototipagem rápida de um dos nove Fab Labs do SESI eu vou acompanhar alguns processos, vou entrevistar as pessoas que sabem tudo sobre isso e vocês vêm junto comigo, vamos lá? Então pessoal, hoje eu estou aqui com o Mário Eugênio, diretor do Centro de Atividades aqui do SESI e ele vai explicar para a gente um pouquinho de como que funciona a prototipagem rápida e o Fab Lab aqui do SESI O Fab Lab é uma plataforma digital de prototipagem rápida, o que significa isso? Nós estamos vivenciando no mundo de hoje, recentemente, um acúmulo de funções em 2D, vamos chamar assim vocês que conhecem bem a tecnologia sabem disso, tudo hoje é simulado, tudo hoje é virtual e virtual onde? Numa tela de computador, num tablet, num celular então nós estamos vivendo hoje, a juventude, os alunos, estamos vivendo hoje uma overdose de plataformas digitais em 2D uma telinha plana, você vê o mundo através de uma imagem num celular, num computador você simula tudo ali, você joga ali, você tem uma realidade virtual ali isso levou alguns estudiosos a pensar assim, mas será que não é demais isso? Será que a gente não precisa voltar um pouco ao mundo 3D, ao mundo real, ao mundo onde você pode manipular, não imagens manipular peças, produtos, manipular processos reais e não virtuais? e aí surgiu lá no MIT, nos Estados Unidos, essa proposta do FabLab é uma rede mundial, integrada, que permite que você possa transformar tudo que você imagina em algo real em algo que você constrói, e evidentemente em três dimensões então por isso que a gente chama de prototipagem prototipagem é a construção de alguma coisa em 3D com que tecnologia? Com as mais diversas a impressão em 3D, que usa polímeros o corte a laser, que também é uma tecnologia muito recente construção de projetos que envolvam eletrônica processadores de eletrônica como o Arduino como o Raspberry e outros que existem no mercado então com a junção dessas coisas todas da eletrônica, da impressão 3D, do corte a laser da prototipagem, enfim você é capaz de construir qualquer coisa essa é a intenção do FabLab é uma tecnologia muito inovadora, né? e como que vocês passam esse ensino para os seus alunos? como que vocês fazem isso? é uma plataforma, como a gente fala o que é uma plataforma? é um lugar onde as pessoas vão realizar os seus projetos então o que nós temos que fazer? nós temos que estimular essa garotada a ter projeto como é que a gente faz isso? articulando isso com os currículos, com os professores então eles mesmos, conhecendo o potencial desses equipamentos que eu falei eles mesmos vão pensar assim puxa, essa aula aqui está muito chata a gente precisava ter algum protótipo, alguma peça que me ajudasse a entender isso que eu estou vendo aqui na teoria aí ele fala, eu vou lá no FabLab fazer então é isso que acontece é o aluno, isso se chama sala de aula invertida é o aluno propondo uma solução para melhorar o aprendizado nós fizemos, por exemplo, no ano passado um Maker Tom uma maratona Maker onde alunos de várias escolas do SESI desenvolveram projetos para ajudar os professores deles a ensinarem alguma coisa foi muito interessante surgiram projetos de física, de química, de matemática de um monte de coisa de biologia e um monte de coisa interessante bolados pelos alunos e uma última pergunta para fechar aqui eu queria saber como funciona a tecnologia daqueles equipamentos lá do laboratório é bem legal porque a gente está no limite da tecnologia mesmo a gente tem hoje o que tem de mais moderno fabricação por que chama FabLab? é uma sigla em inglês de laboratório de fabricação digital então nós estamos assim no limite do que existe mais interessante em termos de tecnologia de fabricação para o pessoal aí que estuda no SENAI que gosta do SENAI a indústria tradicional ela é uma indústria de usinagem mecânica o que é a usinagem mecânica? é você construir alguma coisa tirando o material nesse caso aqui é um processo de cabeça para baixo em vez de você, por exemplo, a impressora 3D ela não retira nada pelo contrário, ela põe o material então essa é a indústria do futuro é a indústria que trabalha com equipamentos de tecnologia de ponta e nós temos aqui a sua disposição de alunos adolescentes até de crianças das séries iniciais do ensino fundamental que vêm aqui e praticam com esses equipamentos então eu queria agradecer a você pelo tempo pela disposição e pelas informações passadas aqui e espero que o pessoal aí também tenha gostado ok, bem-vindos gente, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso tour pela FabLab eu achei sensacional conhecer o lugar, o laboratório toda a metodologia de ensino espero que vocês também tenham gostado e se vocês quiserem mais informações acesse www.semprecese-senai.com.br um beijo para vocês não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal tchau 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 tchau